O vídeo de hoje vai ser desejando forças pro rapper Kant Vem comigo que eu vou explicar toda a situação pra vocês Uma situação bem delicada, então fique ligado Bom, pra começo de conversa o que aconteceu? O Kant, pra quem vem acompanhando, ele tava com todo um planejamento Pra lançar o seu álbum, desde ter audição, enfim E muito mais, ele tava com todo o seu planejamento Só que o que aconteceu? A distribuidora e a gravadora que ele fechou o contrato e tal Acabou distribuindo o álbum na data errada E cara, foi tipo assim, um baque pra ele Ele teve uma crise de ansiedade muito forte E era pra ser um dia bom, né? Que ele tava comemorando, ele tinha ganhado a batalha, tá ligado? Ele tinha ido muito bem na batalha ali, né rapaziada? A batalha da Ana Rosa, enfim E poxa, era um dia maravilhoso ali pro Kant E do nada, lançaram o álbum dele, né? Distribuíram e não incluíram algumas faixas que já estavam Tipo assim, pra sair no álbum E ele teve toda uma crise de ansiedade muito séria, né rapaziadinho? E ele chegou a parar no hospital E eu vou trazer um pouco aqui pra vocês das informações que a gente tem Mas antes eu queria falar uma coisa, mano O Kant é um cara, pô, pé no chão Eu lembro que um dia, rapaziadinho Eu tava na... Pô, vai parecer que é mentira, né? Mas eu tava na casa do Ronaldinho lá Naquele... Música que ele lançou na tropa do bruxo e tal Com o Kralke e tal Festinha, né? E cara, eu tava me sentindo meio mal Porque eu tava meio gordinho pra pandemia Você tá ligado, rapaziadinho? O pai comeu bastante Né? É foda E daí, mano, ele pegou e falou uma parada pra mim Assim, caralho, viado Tava um calozão E eu tinha ido com uma camisa make mangalonga Assim Ele falou, mano, fica tranquilo Pô, tira a camisa Pô, se sente suave e tal O que que foi? Tá inseguro? Pá Fica tranquilo, pá E me passou uma tranquilidade, mano E foi da hora as palavras dele E eu me recordo Que eu tava, tipo, com receio Ele falou, pô De camiseta, tu acha que o rapaziada não vai ver que tá gordinho? Pode tirar, mano Tá ligado? Sente livre Tipo, agora tu tá gordinho Pá, mas pra frente daqui a pouco tu magrece E, mano Marcou pra caralho, tá ligado? Ele falou só coisa boa aquele dia, mano E é um moleque, tipo, coração bom pra caramba O Kante, mano Papo reto E ver ele passando essa situação, mano Só quero passar pra desejar força mesmo pro mano aí Que vai sair dessa, vai se recuperar Só que também, mano Uma falta de profissionalismo por parte aí da gravadora, né? Eu espero que eles, pelo menos, de alguma forma Consiga remunerar ele E, enfim Ou impulsionar o álbum Ou fazer alguma coisa Porque, cara É, não é possível, né? Estragar todo esse planejamento Que era uma coisa de tempos aí do Kante Enfim Não é algo maneiro E, enfim Eu vou trazer um pouco aqui do pronunciamento do Kante Vou botar um trecho aqui Isso é inacreditável, mano Inacreditável, parça Inacreditável Chega a parecer brincadeira, tá ligado? Trabalhando na parada Um ano, mano Um ano Um ano, parça Um ano Fazendo uma parada com o maior carinho Com as melhores letras, mano Construindo o bagulho Porra, lapidando, tá ligado? Parte por parte, mano Maior trabalho Pagando, sei lá Produzindo nove clipes em 3D, mano Nove Nove, tá ligado? Nove Pra simplesmente Pra simplesmente, mano Simplesmente Eu na RPM Vazar as minhas faixas Antes da... Mano Parça É inacreditável, mano Inacreditável, mano Que era pra ser um dia Feliz pra caralho Acabei de ganhar o evento Chego em casa Eu vejo a porra das minhas tracks, mano Um ano de trabalho vazado, velho Um ano de trabalho vazado, velho Mano É inacreditável, parça Inacreditável Mano Você trabalha num álbum, mano Você trabalha num álbum Você cria a parada como se... Mano Vocês não tem noção Vocês não tem noção do que tá acontecendo Tá ligado, mano? Vocês não tem noção, velho Noção Mano Hoje é simplesmente, mano O pior dia de todos, tá ligado, mano? É o pior dia de todos, mano Um ano lapidando o bagulho Um ano estudando como lançar Como fazer Pra simplesmente Simplesmente, mano Simplesmente Soltarem a porra das minhas tracks Na data errada, velho Inacreditável isso Como faz isso, mano? Como faz isso? Fechamos a porra do contrato Pós-contrato Só destrato, velho Como que... Mano, isso é inacreditável, mano Inacreditável, velho Eu tô muito puto, mano Eu tô muito... Eu não sei nem o que pensar, mano Eu não sei nem o que pensar, mano Como? Como que uma empresa gigantesca dessa, velho? Como que faz uma merda dessas, mano? Como? Como, mano? Mano Eu não sei, velho Eu não sei o que tá acontecendo, mano Eu não sei o que tá acontecendo, tá ligado? Não é possível, mano Não é possível Uma semana atrás Meu pai quase vai a óbito Mó situação Pra lá e pra cá Correndo Exame a porra toda Tá ligado? E pensando, mano Na porra de um projeto Que eu amo Tá ligado, mano? Esse é o projeto mais lindo que eu já fiz, mano Todo dia pensando Todo dia pensando Elaborando ideia Elaborando Elaborando Planejamento De lançamento Pra simplesmente, mano Foda-se o tempo perdido Tá ligado? Foda-se, mano Foda-se Foda-se o tempo Foda-se o dinheiro Eu gasto Porque você gasta Mano, você gasta o absurdo Você gasta o absurdo Pra produzir a porra de um álbum, mano Tá ligado? Absurdo, mano E isso nem é Esse nem é o meu ponto, mano É O dinheiro nem é o meu ponto, mano E sim Você fazia a parada com o maior carinho, mano Sílaba por sílaba Tá ligado? Instrumento por instrumento Pra simplesmente Ser jogado dessa forma, mano Ainda acreditável Família, não sei como vai ficar Minha carreira daqui pra frente, mano Não sei de verdade, mano Não sei de verdade Botei minha alma Tipo, alma e coração nesse disco, mano Botei alma e coração, tá ligado? Papo reto Não sei, mano Não sei como vai ser, mano Já tamo na maior treta nos contatos, né? Já tamo na maior treta Porque não tem o que fazer Não tem o que fazer Vai fazer o que? Vai Vai fazer o que, mano? Vai fazer o que? Vai tirar do ar? Foda-se Vão botar todas as faixas no ar Todos Em canais diferentes Em Em plataformas diferentes E foda-se, mano Tá ligado? Não tem o que fazer, mano Não tem o que fazer É simplesmente isso, mano Tá aí, mano Tipo Jamais imaginei Que seria lançado dessa forma, mano Um projeto tão Tá ligado? Tão especial, mano E tá aí, mano Tá aí pra vocês, mano Eu sinto muito, mano Não era o lançamento que eu programei, tá ligado? Não era o jeito que eu programei, mano Não era Não era, tá ligado? Não era, mano Não era o jeito, mano Eu juro pra vocês A gente fez o bagulho no maior profissionalismo, mano Papo reto A gente fez com Tá ligado? Botou alma e coração, mano Botou Tipo, o sentimento real no disco, mano E era pra O planejamento era pra fazer Tipo, um lançamento histórico, mano Histórico Papo reto, mano Vocês iam ficar de cara Vocês iam ficar de cara Com a produção dos clipezinhos, tá ligado? Vocês iam ficar de cara, mano A gente programou um show, mano De lançamento Tipo, a porra toda, tá ligado? E simplesmente, mano Mano, inacreditável, parte Eu não acredito que isso tá acontecendo comigo, mano Juro por Deus, mano Juro por Deus, mano Pessoal, boa noite Eu tomei a liberdade de pegar o celular do Kant E vim aqui falar pra vocês Que eu quero muito, assim Que vocês orem por ele Tô pedindo forças Porque hoje foi um dia extremamente complicado Eu tô chegando agora do hospital Tô extremamente cansada Ele tá melhor, mas Confesso que eu nunca vi ele desta forma Ele não ficou bem hoje, né Fomos pra batalha Ele foi campeão Foi um dia incrível Até que ele recebeu a notícia Sobre o lançamento do álbum E... Ele ficou extremamente mal Teve uma crise de ansiedade A pressão dele subiu absurdamente Era uma coisa que ninguém estava esperando Então... Já estamos em casa Chegamos bem tarde Porque ele ficou no hospital tomando medicamentos Pra poder voltar melhor Mas, enfim, eu peço que Forças, porque era um projeto muito importante Da vida dele Eu vi de perto Tudo sendo construído Sei o trabalho que deu E a felicidade que ele estava Por ter feito um trabalho tão lindo Então... Eu finalizo pedindo muita força Que vocês orem pra que ele fique bem mesmo Esses dias não foram fáceis pra ele Por conta de muitas coisas Algumas coisas ruins Que aconteceram no particular dele E eu acho que isso foi A... A gota d'água Pra terminar tudo dessa forma É... Eu tô desse lado de cá Cuidando dele E espero que vocês daí Orem E desejem Que tudo fique bem É... O lançamento não foi como ele queria Nem um pouco Mas, ainda assim É o projeto da vida dele E eu sei que tá incrível Então, ouçam Ouçam, ouçam Compartilhem Que vocês vão adorar Bom, o que eu vi Muita gente falando Que seria um marketing Eu acho que ele não faria um marketing Sobre isso Tá ligado? O moleque teve uma crise De ansiedade real E, inclusive, né, cara Faltaram algumas faixas E eu vejo verdade ali no Kant, né Eu acho que não... Isso... Eu quase certeza Não é marketing, tá? Rapaziadinha Falando pra vocês aqui E, mano Vamos desejar força aí Vamos orar pelo menor também Que, cara É uma das referências aí Uma das maiores referências aí Quando se trata de batalha de rima E da nova geração É o Kant, né, mano? E é sobre isso aí, né, rapaziadinha? Sou muito fã do teu trabalho aí, Kant Se estiver vendo esse vídeo Tá ligado? Charlin aí, ó Coração Fechadão com o Kant E é mais ou menos isso o vídeo, né, rapaziadinha? Queria saber a opinião de vocês Deixa aí nos comentários E vamos desejar essa força aí pro Kant E vamos desejar essa força aí pro Kant E aí E aí